Tudo bom, meninas? Tudo bem, eu gostei, eu gostei de mulher bonita, né? Gostoso, muito bem, obrigada por terem vindo, viu? Obrigada pelo convite. Bom, as duas aqui estão no meu sofazinho pra falar o que é ser vegano, o que é ser vegetariano e contar a história delas. E a Tati tá aqui pra falar se quem é adepto dessa filosofia, desse novo jeito de viver e de se alimentar, precisa tomar alguns cuidados aí. Vou começar com você, Carol. Me fala aí, vegetariana ou vegana, qual que é a diferença pra quem não sabe? Sim, ó, o que a gente fala de vegetarianismo, na verdade, é o ovolacto vegetariano. São pessoas que a sua base da dieta são vegetais e os derivados dos animais, que envolvem leite, manteiga, ovos. Mas pode comer. Pode comer dentro dessa linhagem que é o ovolacto, né? O veganismo, a Fer vai poder explicar melhor, mas é um estilo de vida, né? Não é só questão da alimentação, mas não envolve nenhum derivado de animal. Inclusive até sintético, couro, enfim, nada. Nada, nada, nada. Então você é vegetariana e você é vegana, é isso. E realmente você não chega perto de nada que derive de animais. Isso. O veganismo, na verdade, é um estilo de vida, né? Então ele busca, na medida do possível e do praticável, excluir todo o uso de material de exploração ou crueldade animal. Entendi. Quando você começou? Mês que vem faz dois anos. Dois anos. É. Antes você comia carne e comia tudo? Comia tudo, tudo. Normalmente. Normalmente. E foi por conta dos animais que você teve essa mudança? O que que te motivou? Não, na verdade eu fiz um desafio comigo de ficar três meses sem consumir nada de origem animal. Mas eu não conhecia o veganismo, não sabia do que se tratava. Foi uma coisa de você com você mesmo. Foi uma coisa comigo, acho que foi um sinal. Mas você apresentava algum desconforto, gastrointestinal? Não, na verdade eu não sentia nada. E aí eu fiz esse desafio e depois de passar dos três meses eu não senti vontade de voltar. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, aí que eu conheci o veganismo. E hoje eu sou vegana pelos animais. Entendi, já uniu tudo que te agrada aí, né? Isso, que te agrada. E você, Carol, como é que foi o começo? Então, na verdade eu já passei por alguns processos. Desde que eu sou criança eu tinha alguns momentos que eu não queria mais. Para o meu corpo, pela minha vivência, só me faz bem. Eu vou mais ao banheiro, eu fico mais calma. A minha impossibilidade alimentar melhora muito. Olha só. A minha pele, o meu consumo, as minhas escolhas. Porque a gente está pensando em alimentação, só que a alimentação é um hábito. E é um hábito muito interno, muito forte, né gente? Sim. E a gente fazer escolhas mais construtivas, mais amorosas, a gente colocar um pouquinho também do nosso pensamento para além das nossas emoções, é um autocuidado. Lógico. E hoje a gente sabe que o consumo excessivo de carne está prejudicando não só o nosso organismo, mas o meio ambiente. A gente está vendo agora, nesse período principalmente. Sim, então eu acho que é uma questão mesmo da gente tentar mudar algum hábito. Às vezes a gente nem percebe, mas consome carne de manhã, no almoço, na janta, na ceia, porque você vai colocar um presunto no café da manhã sem necessidade nenhuma. E Tati, você que trabalha, que atende pessoas de diferentes filosofias, de diferentes rotinas de vida, né? Porque agora que eu estou fazendo também uma educaçãozinha alimentar, eu estou vendo a importância que é de adequar esse alimento à sua rotina, porque senão não rola, né? Não rola, você tentar fazer uma coisa que a sua rotina é outra. Você atende também pacientes veganos, vegetarianos, qual é o principal cuidado de quem para de comer carne? Então, exatamente, Mira. A nutricionista é o que eu sempre falo, né? Ela tem que se adaptar ao paciente e não o paciente se adaptar a um cardápio de gaveta qualquer. Então, se aquele paciente tem alguma restrição, ele não faz a ingestão dos alimentos de origem animal, você tem que atender muito bem a isso, tá? E as pessoas erroneamente acham que uma alimentação vegetariana restrita ou uma alimentação vegana é uma alimentação monótona, só rica em alface e não é bem assim. A alimentação vegetariana ou vegetariana restrita, né? Ou vegana, ela é extremamente excelente, extremamente composta e completa. Hoje dá pra você substituir os alimentos pontos de origem animal plenamente, tá? Obviamente que a gente tem que ficar atento com algumas vitaminas e minerais que estão presentes nesses alimentos de origem animal, só que, obviamente, você vai cuidar da sua saúde em geral e vai fazer o monitoramento dos exames bioquímicos, analisar certinho pra ver se não tem nenhum deste e caso for necessário, o nutricionista ou o médico, ele vai fazer a prescrição tranquilamente com relação a isso, tá? Vocês sentiram alguma diferença? Porque eu tô tentando explicar isso, porque eu acho legal se alguém em casa tá assistindo a gente e fala, puxa, eu queria ser como essas meninas, eu queria parar, né? Mas por algum motivo não consigo parar, né? Ou seja, porque gosta muito de carne ou porque às vezes não quer tanto assim, né? Ainda não tem a certeza absoluta, mas geralmente para com tudo e depois pode faltar alguma coisa na alimentação por não saber substituir tudo isso. Vocês pensam nisso, nessa substituição? Vocês sentiram algum déficit? Na verdade, Miriam, eu acho que o nosso organismo, ele vai se modificar. Eu acho que um dos intuitos é esse também, né? A gente trazer mudanças. O ideal, não sei o que vocês acham, mas é fazer de uma forma mais palatina. A gente vai sentindo, a gente vai fazendo uma transição. É um processo, né? Vai se conhecendo. E essas questões, as substituições, igual as leguminosas, né, Tati? Então a gente vai trazendo aspectos, assim, nutricionais também, se conhecendo e conhecendo também os alimentos, né? Porque não é uma questão de tirar, mas a gente se abrir para outro paladar. Então, quando a gente tira o bife, né, igual você fala para a mãe, o que tem de almoço hoje? Carne de panela. É como se a mistura, que é a carne, fosse todo o almoço, né? Então se a gente tira... Hoje tem bife. Hoje tem linguiça. Então se a gente tira, parece que a gente tira tudo, né? O sentido da nossa alimentação e que envolve muitas coisas, inclusive a troca, né? A gente não come sozinho. Sim. Então a gente está se abrindo. Eu falo que quando a gente para de comer carne, a gente é obrigado a ter mais criatividade. Sim, exato. Porque você vai se abrir para outras coisas. Ela falou que não precisa ser de uma vez. No teu caso foi, né? No meu caso foi de uma vez. Você falou, não, não vou comer mais por três meses e acabou. E acabei virando vegana, é. Até hoje. É, mas cada um tem o seu momento, né? E você sentiu muito? Como é que foi? Então... Você gostava muito de carne? Eu não... Na verdade eu não consumia muita carne, mas ovos, leite, eu tomava muito leite. E eu não... Depois eu não sinto essa necessidade. Tá. E eu achei também que teve uma grande melhora na saúde, na disposição, na pele, no cabelo. Acho que é para a saúde principalmente, né? Que a gente sente assim. E quais são os alimentos que elas têm que se preocupar em colocar no prato com um pouquinho mais de quantidade para substituir essa proteína animal aí? Exato. Então vamos lá, Mira. São vários alimentos que a gente tem que se preocupar. Ah, tem martezinha, né? Para a gente pôr aí. Pode colocar, pode colocar. Primeiro a gente... São cereais, né, Tati? Cereais. Que a gente tinha combinado. Vamos falar deles lá, ó. Os cereais são os alimentos fontes de carboidratos, tá? Os carboidratos são combustíveis do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema muscular, tá? Ele está intimamente relacionado com o funcionamento do nosso corpo em geral. Riquíssimo em fibras, tá? Tanto fibras solúveis ou insolúveis, que vão ajudar na colonização da flora intestinal e do funcionamento do trânsito intestinal também, tá? Riquíssimo em vitaminas do complexo B, vitaminas e minerais, tá? Fá, ferro, selênio, zinco e estão intimamente relacionados aí prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Perfeito. Então tem que ter ali todo dia. Tem que ter tudo. Uma porção pelo menos. Isso, exatamente. É importante a gente salientar que os cereais, eles vão se combinar com as leguminosas de uma maneira interessantíssima, formando um pool de aminoácidos que nenhuma outra combinação tenha, tá? E aí o destaque vai para quem? Para o arroz, que é um cereal, e para o feijão, que é uma leguminosa, tá? Ambos, cada um tem um deste aqui e acolá, mas que ambos também se completam, tá? Formando um perfil interessantíssimo, importantíssimo para a alimentação do vegetariano restrito ou do vegano. Então, às vezes, você vê as pessoas aí, hoje em dia, né, demonizando o arroz e feijão, que faz parte do prato base do brasileiro, elemento fundamental, que está intimamente relacionado à segurança alimentar. Comer todo dia, né? Exatamente, exatamente. As coisas mais gostosas são as mais simples, eu falei isso aqui na sexta-feira, né? Exato. Se você for pensar, um banho é uma delícia, dormir é uma delícia, comer uma comidinha feita na hora ali é uma delícia, ai, é bom demais. Tem as oleaginosas também, né, Tati? Isso. É importante salientar, antes das oleaginosas, as leguminosas. As leguminosas são riquíssimas em fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, que também vão ajudar o nosso trânsito gastrointestinal. Tem um pulo do gato nas leguminosas, Miriam, deixar elas de remolho na água para pré-fermentar, tá? Essa pré-fermentação das olíguas sacáridas vai reduzir o teor de fitatos e taninos, tá? E vai causar, reduzir também aquele desconforto gastrointestinal. Traduz, traduz. É deixar o feijão de molho? Isso, deixa o feijão de molho oito horas antes de consumir, tá? Perfeitamente, feijão riquíssimo em ferro, não M, tá? Onde eu fiz grão de bico no forno. Exatamente. Já fizeram? Nossa, grão de bico. Vocês não são veganas não, mas eu... Que legal mesmo. Excelente animal. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Você cozinhou antes? Cozinhei. Cozinho o grão de bico, aí seca ele, a Tati fala se eu tiver feito errado. Seca ele, deixa ela escorrendo um pouquinho, aí põe na forma, azeitinho, um pouquinho de sal, coloquei... Um snackzinho, né? É, e forno. Acabou, ele fica um snackzinho, uma delícia. Sensacional. Agora sim, as oleaginosas? Oleaginosas. Vamos lá. Oleaginosas são riquíssimas em fibras também, ajudam no trânsito gastrointestinal e estão intimamente relacionadas à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e doenças cardiovasculares. Por quê? Porque possuem ácidos graxos mono e poliinsaturados, tá? O destaque vai para o ômega 3 e o ômega 9, tá? Que são excelentes pontos aí de gorduras, tá? Estando muito intimamente relacionados à prevenção do nosso coração. Eu acho assim, que a gente sempre fala aqui que o legal é ser individualizada, né? Essa alimentação, esse cardápio, esse nutricionista, ok. Tudo que a gente fala aqui são dicas básicas, né? Generalizadas. Gerais, é, exatamente. Para que todo mundo possa fazer e entender um pouquinho mais, né? Mas não vai cair nessa de fazer a dieta que a sua amiga está fazendo ou fazer uma dieta de internet aí, que essas coisas não estão com nada, gente. Porque cada um é cada um. Cada um tem a sua deficiência e a sua sobra, né? De alguma coisa. Exato, e às vezes a pessoa não gosta de determinado alimento e ok, tranquilamente conseguimos substituir sem neurose, sem paranoia. A alimentação que exclui alimentos, ela também exclui o indivíduo do plano alimentar, tá? Então você tem que se adaptar a ele, tá? E respeitar ele como um todo. E não só questões de macro e micronutrientes cálculos, mas sim questões comportamentais que movem motivação. A gente ainda tem que ser feliz sentando a mesa, né? Não é? É, e envolvem prazer. Prazer. Prazer em comer. Tirou o prazer de comer, acabou. Bom, vamos lá, tem um WhatsApp aí do... Quem que é? O Luiz Minucci. Vamos botar no ar, por gentileza. Oi, Luiz, tudo bem? Ele é de Jardes. Olha, meninas. Enfim, um programa que esclarece a diferença. Estou cansado de assistir programa de culinária que ensina a fazer pizza vegana com queijo. Risos. Porque o veganismo não é só alimentação, mas sim uma filosofia de vida, em que o vegetarianismo, esse sim a alimentação, deve fazer parte se a pessoa quiser ser vegana. Obrigada, Luiz. Obrigada. A gente tenta realmente aproximar todos os temas da realidade, né? Porque a realidade é o que a gente vive todos os dias e não tem jeito, não é verdade? E a realidade é que se você quiser se alimentar bem, você tem que ir pra cozinha. É isso. Tem que botar a mão na massa. A gente tava batendo um papo aqui falando justamente isso. que falar da alimentação vegana, vegetariana, não garante ser saudável, né? Não, exatamente. Então a gente tem que ter bons hábitos. A gente tem que buscar informação e, gente, precisa cozinhar, né? A gente tem algumas opções. Eu até vou pedir licença pra fazer o merchan do meu café. Passa. Tem um café que chama Menina Chita, tá? Tem opções ovo lácteo e veganas lá também. É difícil quando vocês vão comer fora falando nisso? Então, é complicado. Eu sinto um pouco mais de dificuldade ainda. É, você sem o leite, sem ovo, pior ainda, né? E tem muita gente que ainda não entende, né? A diferença. Ah, mas tem queijo, só queijo, pode ser. Então a gente tem que explicar. Mas já está melhorando bastante. Tem bastante opções. Então, o pessoal pensa assim, ah, ela é vegana. Ela vai chegar lá, salada tem em todo lugar. É. Gente, ninguém vive só de salada. Nem quem é vegano e nem quem é vegetariano, não é? Você vai querer comer uma coisinha quente, uma coisinha que tenha um pouco mais de sabor, não é verdade? E é um prato que eu acho que acessa todo mundo, sabe? Um prato vegano bem feito, ele acessa todo mundo. Porque aí o vegano come e o não vegano também, porque ele é bom, ele é uma delícia, né? Então a gente sempre também está pensando os pratos veganos ou mesmo os ovo lácteos como, sabe, uma penitência. Ah, então, ó, mas é porque eu faço isso. Não, tem muitos pratos que são maravilhosos. Igual, sei lá, ontem é passo de berinjela. Nossa, adoro. Cabe em qualquer evento, sabe? A abobrinha recheada que eu falei. Ok, vocês não podem rechear com carne. Pode ser com carne de sódio, seja o que for. Mas não é uma delícia, a abobrinha recheada? Eu adoro. A berinjela, berinjela no forno. Uma delícia, você acabou te amando com alecrim. Nossa, adoro, adoro isso. Então a gente tem que ver que o que importa é o exame de sangue, gente. O que importa é o exame de sangue, não adianta. Você tem que se alimentar bem pra estar em dia, né, Tati? Exatamente, detectar tudo com o exame bioquímico. Não é porque você tem uma alimentação vegetariana ou vegana que você vai necessariamente ter déstice. Pelo contrário, tá? É uma alimentação rica e completa. Tem uma pergunta muito interessante, Tati, pra você. É do Flávio do Vale. Flávio, obrigada pela participação. Flávio é de Pereira Barreto. Ele diz, pra quem é pré-diabético ou diabético, a dieta vegetariana ou vegana é uma boa? Obrigada, Flávio. Olha, existem estudos apontando, né, que a alimentação vegetariana é extremamente excelente, né? O vegano é extremamente excelente pra diversos tipos de públicos, né? Pra diabéticos, também para crianças com epilepsia, pra tratamentos de pessoas com Alzheimer e até mesmo de autistas, tá? Só que a gente não pode extrapolar os dados desse estudo e generalizar pra população em geral, tá? Não é porque é vegano ou vegetariano que necessariamente está atrelado ao saudável, né? Muitas vezes tem pessoas que são veganas ou vegetarianas e aí se acabam em ultraprocessados, derivados de veganos, ou batata frita, ou enfim, tá? Isso não condiz com a perspectiva, com a filosofia, né, vegano e vegetariano. A filosofia a gente vem daqui, ó, da cabeça. Exato, do comportamento, né? Enquanto não mudar a chavinha aqui, não vai mudar a chavinha do seu estômago.